É rapaziada, são 7h20 da manhã mais ou menos, acabei de acordar E como eu falei que vai ser uma semana de vlog, né? Hoje eu vou subir aqui no castelo, vou fazer algumas imagens de drones Que eu tenho uma novidade pra contar pra vocês, eu conto ainda nesse vídeo E bateu um papo, né? Bateu um papo São 7 dias, 7 vídeos e muito conteúdo, muita informação Muito frio, então vamos lá, vamos começar mais um vídeo Bom dia, gente! Essa hora é tão corrida, gente, que eu saí e tal, ia gravar bonitinho ali no carro Mas ainda dá tempo, já tem a carro encostada atrás Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Rapaziada, ó, primeiramente bom dia, tá? Vamos começar aí mais uma semana de vlog, né? Faz muito tempo que eu fiz isso, acho que eu fiz isso uma vez só Desde que eu comecei o canal aqui E hoje eu decidi iniciar, né? Essas sequências de vídeo aí Porque eu tô me sentindo muito cômodo, né? Não tô fazendo tantos vídeos como deveriam fazer E a gente que tem canal no YouTube A gente tem essa responsabilidade de produzir conteúdo, entendeu? E eu comecei a entender que eu tava ficando meio preguiçoso Esses dias E quando eu noto, né? Que eu tô começando a perder o foco Eu começo a me corrigir E dando castigo pra mim mesmo, entendeu? Então o castigo meu agora é Sete dias de vídeos Que não são fáceis fazer esses vídeos, tá? A gente tem essa responsabilidade de acordar Certo todos os dias E começar a pensar, tá? Como vai ser O meu vlog dessa vez, ele vai ser diferente, sabe? Ele vai ser bem natural O mínimo de edição possível Sem efeito Cara, eu vou mostrar Alto e claro, sabe? As coisas como realmente são É um Guilherme que vocês não conhecem na internet, sabe? Então vocês vão ver Bem claro realmente como que eu sou Tem muita coisa que a gente evita falar nos vídeos Pra não causar constrangimento nas pessoas, entendeu? Sei que muita gente não gosta de ouvir palavrão E de vez em quando a gente quer soltar um palavrão por algum motivo Então a galera que não curte palavrão Eu já até digo que Já pode sair do vídeo, tá? Porque vai ter uns carai Foda-se Vai tomar no rabo Porque o que tiver de falar eu vou falar Então é isso, gente Sejam bem-vindos a uma sequência de vídeos Bem natural Sem muito Sem muita maquiagem É isso aí Gente, eu tô Tô aqui no castelo De Cuiera Eu gosto muito de vir aqui em cima Porque Tem uma vista Fenomenal, sabe? A gente vê Todo esse azul do mar Vê a cidade Praticamente a cidade inteira daqui E é um lugar Que me traz muita paz Eu gosto muito dos pontos turísticos Aqui da cidade de Cuiera, sabe? Não só aqui do castelo Como aqui dessa ruta, né? Que a gente chama Ruta de montanha Esse caminho que a gente faz aqui Pela montanha de Cuiera Sentida o antigo castelo Que tem lá em cima Que foi destruído É um caminho bem estreito Assim Entre floresta Entre mata Sabe? Uma coisa bem Bem da hora Confesso que Depois que faleceu Um rapaz aqui Apareceu Um jovem morto Um tempo desse aqui atrás Em meio A umas pedras ali Eu gosto muito De fazer esse caminho Sozinho Então Andar dentro de mata Já me dá uma Uma fobia, sabe? De estar preso ali No meio da mata E sabendo, né? Que morreu alguém ali Tá? Uma morte meio que misteriosa Me deixa um pouco com medo Sabe? Mas Eu sou um cara desafiador Sabe? Tudo que me dá medo Eu gosto de enfrentar Então Eu vou fazer esse caminho novamente Pois é Eu acabei de chegar aqui Tá frio pra caramba Tá fazendo 8 graus Agora E a primeira coisa Que eu vou fazer Já aqui É fumar Um cigarro, né? Muita gente não sabe Que eu fumo Eu fumo de vez em nunca Tá? Então assim Eu fumo cigarro hoje E passo muito tempo Sem fumar E tal Então essa carteira aqui Faz Uma semana Uma semana e meia Que eu comprei E a carteira tá cheinha Então eu fumo cigarro De vez em quando E quando tá frio assim Que eu tô nesses momentos Assim que eu paro Pra pensar um pouco na vida Eu gosto de acender o cigarro E dar uma relaxada Então Vou fumar meu cigarrinho agora E a gente já começa A nossa caminhada Por aqui Vamos ver o que a gente Vai fazer hoje Vou sair fora Que eu não vou fumar Dentro do carro Pra o carro não ficar fedendo A cigarro, né? E aí Tchau! 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 E aí, para começar esse vlog aí já com o pé direito, estou no Castelo de Quiere, ó! Aqui é a igreja, né? Essa parte aqui. E ali é a parte do castelo. Esse castelo ele é aberto para visitação e eu acho que é 5 euros que pagam para entrar e visitar ele. É bacana, tá? Não parece ser pequenininho assim, mas por dentro ele é bem interessante. Está bem montadinho, tem aquele escorredorzinho ali, coisa típica. Para quem já viu esse castelo sabe, é muito legal, tá? Ali tem a bandeira de Quiere, aqui da cidade, que vale muito a pena conhecer. E tem esse caminho aqui, ó. Que vai por aqui que o pessoal faz esse caminho. Esse aqui é o caminho que vem pelo Poibo. Poibo que é a cidadinha, né? Essa parte aqui da cidade. E tem o caminho por onde eu vim, que é aquele caminho de asfalto e tal, onde passa os carros até chegar aqui, né? Que já é por trás ali, olhando para o mar. É bem bacana. O bom de quem faz esse caminho aqui, gente, é que durante todo esse percurso aqui, que dá uma média de uns 15 minutos o caminho. Vocês vêm passando pelas torres de proteção, né? As antigas torres de proteção do castelo, ó. Está vendo? Tem um ali. Tem outra que está ali. Ali não se vai por esse caminho, tá? Mas quem vem por aqui passa por esse daí e acha que outro que está bem bacana para visitar e fazer umas fotos ali. E tem no percurso aqui no caminho, tem uns monumentos em assunto contando um pouco da história do castelo da época. Está bem bacana, né? E aqui é isso. Aqui é a cidade de Cuiara, né? Essa aqui é a parte do Poibo. Cuiara é bem grande. Essa aqui é a parte do Poibo. Ali é o mercado central da cidade. Ali tem uma escola, está vendo? Ali já é a avenida principal que passa lá, ó. Ali, vai para aqui. Ali são os campos de arroz. Aqueles campos que vocês vêem, tudo limpo lá. São campos de arroz. Esses campos que vocês vêem por aqui, com mais verde assim e tal. Esses aí são campos de laranja, né? Está vendo? Ali já é... Cira. É... Gandia está ali. Gandia aqui dá para visitar a Gandia. Também. E ali, aquela parte que vocês estão vendo grande e limpa ali. Ali é onde acontece o festival Medusa. É um dos maiores festival da Europa. Então, para vocês terem noção do tamanho mais ou menos da coisa, é isso aqui tudo, ó. Isso aí tudo pertence ao Festival Medusa. Que acontece nos meses de agosto aqui. E é um dos maiores eventos da Europa. E aí, oi, oi, oi. E aí, oi, oi. E aí, oi, oi. E aí, oi, oi. Amém. 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 Rapaziada, eu filmei a parte da frente ali do castelo e tal, e se eu chegar o pessoal já que trabalha aqui no castelo, e a moça falou pra mim que pra filmar o castelo eu tenho que ter uma autorização da polícia, né? Falei pra ela que eu tenho uma agência de turismo e tal, e que tô filmando pra trazer mais turistas aqui pra cidade de Cuiero, né? A cidade que eu vivo. E ela falou, ah, ok. Então, mesmo assim ficou uma coisa meio tipo, será que vão chamar a polícia e tal? Eu ainda consegui fazer a filmagem. Eu tô na parte de trás do castelo agora, e eu vou filmar essa parte aqui pra vocês verem. Olha, essa aqui é a parte de trás do castelo, tá vendo? Tem um caminho que vem por aqui, que é bem bacana, né? Por ali também tem outro caminho. Aqui a gente já começa a entrar mais no verde. Olha, toda essa aqui é a parte do castelo de trás, é bem bacana aqui em cima a visita. Tá vendo? E tem um caminhão ali, já tem fotógrafo, já tem jeito que tá fazendo trilhas por ali por cima da montanha. Vem um rapaz descer ali, que no caso é essa trilha dessa montanha que eu falei pra vocês. Que eu fiz um convite no grupo do WhatsApp ontem, pra galera, pra quem quiser vir fazer essa trilha comigo. A gente vai agendar aí, né? E isso. Vamos lá, eu vou botar o drone pra filmar essa outra parte aqui agora. Vamos lá, eu vou botar o drone pra filmar essa trilha. O drone tá dando, não posição, tá dando alguma proibição aqui. Eu não sei se, aqui como o castelo é alto, eles aproveitam essa área aqui pra botar antenas, né? De telefonia e tal, de previsão do tempo, que mede tudo isso. E aqui tem muito bloqueio com o satélite do GPS do drone. É, gente, então tá dando autorização aqui. Vamos tentar em outro lugar. Vamos tentar novamente, né? Lá na frente não deu autorização. Tava dando perdida do sinal com o GPS do drone. E aí é bem perigoso, eu notei que quando o drone começou a subir, ele começou a ficar sem controle, sabe? Então, vamos tentar aqui. É uma outra área e é bem bacana aqui também pra filmar. Então, vamos ver se dá certo aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O pessoal gosta muito de fazer foto, que é essas pedras aqui. Presta atenção. Então, no finzinho de tarde, o pessoal gosta de vir aqui, ó. Ele sobe aqui nessa pedra. Sobe aqui. Olha que bacana. E fazem uma foto do pôr do sol, né? Finalzinho do dia. Isso aqui fica bonito, gente. Isso aqui fica tudo vermelhinho. E daí as pessoas, elas ficam aqui, que fotografam desde aqui. Mostrando essas duas rochas aqui, né? Esse paredãozão aqui, pegando o fundo do pôr do lá no final. Então, é muito bacana aqui essa área pra fazer fotos. O rapaziada, é o seguinte, ó. Vamos finalizar por aqui. Eu tive uma tarde hoje corrida. Graças a Deus, a gente passou aí a tarde fazendo cotações aqui de passagem para clientes, né? E tô até ali com a bagunça. Tô. E olha a bagunça. Vai estar ali os meus computadores ainda ligados. Passamos a tarde aí fazendo cotações para alguns clientes. Ainda estamos em andamento com alguns aqui pra finalizar. E isso, primeiro vídeo, né? Estamos aí começando devagarzinho. Amanhã tem vídeo novamente. E aqui são 6h20 da noite. Eu vou finalizar mais ou menos por esses horários aí, tá? As gravações, porque tenho que editar e publicar agora, né? Vocês estão vendo aí o que foi publicado. Foi editado e publicado e tal. Então é isso, tá? Não percam o vídeo de amanhã. Amanhã a gente vai trocar uma ideia, tá bom? Cheira. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.